Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E se perdeu algum vídeo da nossa programação, vai lá na nossa página no YouTube TV Cidadã Alagoas e assiste o vídeo que você quiser. Olha, eu vou conversar com o superintendente da Controladoria Geral da União hoje aqui em Alagoas, o Moacir Rodrigues de Oliveira. O Moacir tem feito um trabalho fantástico aqui na Controladoria junto com os órgãos de controle, Tribunal de Contas de Alagoas, TCU e o Ministério Público de Contas nesse controle dessa questão polêmica do auxílio que o governo federal liberou para as pessoas carentes, aquelas pessoas que precisam, que estão sem emprego ou estão passando por alguma necessidade. Os funcionários que atuam na questão informal, na verdade não são funcionários, eles trabalham por conta própria e recebem esse auxílio. Então, tem aparecido um monte de gente que tem trabalho, que tem emprego e que está recebendo esse auxílio. Moacir, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a sua presença aqui no TC News com a gente da TV Cidadã em nome do presidente Otávio Lessa e de todos os conselheiros da casa e perguntar a você, qual é a situação hoje dos municípios, quantos municípios já mandaram os seus dados para que haja essa checagem dessas pessoas que estão recebendo endividamente? Olá, Valtenor. A Contraladoria que agradece a oportunidade de, de certa forma, prestar conta à sociedade do seu trabalho. Hoje, nós temos algo em torno de 70 entes e eu estou usando o termo entes por quê? Porque além de todos os municípios, nós solicitamos para o Estado e também para o TCE. Então, desses 70, nós temos o governo do Estado e também o TCE. E hoje, estamos em torno de 70 municípios ou 70 entes que enviaram essa informação para a CGU, dos quais nós já cruzamos integralmente a relação de servidores. Nesse cruzamento, já foi detectado quantos servidores receberam endividamente, de qualquer forma, receberam endividamente e os números assim que você tem hoje, justo que a gente está gravando esse programa até hoje, que é terça-feira, dia 14 de julho, o último número atualizado dessa relação. Olha, cabe alguns esclarecimentos. Nós fizemos o cruzamento, ele demonstra o nome daqueles que receberam pelo menos uma cota. Ok? Então, pode ocorrer desses servidores terem recebido mais de uma cota, mas mesmo assim ele vai aparecer somente uma vez na relação. Por que eu estou fazendo esse esclarecimento? Porque isso vai impactar no valor final. Então, esses números que eu vou passar em termos de valores até o presente momento, a ressalva é essa. É como se cada um tivesse recebido uma cota de 600. Então, tem pessoas que pela condição recebeu mais de 600, receberam 1.200, ou outros que receberam mais de uma cota, né? Mas eles onçam da relação uma única vez, porque nos importa é identificar as pessoas que receberam. Então, hoje nós temos um número identificado, até hoje com esses 70 entes cruzados, nós tivemos 20.970 servidores ou comissionados que receberam, foram beneficiários do auxílio emergencial. Isso, para se ter uma ideia, nós estamos falando da ordem de 13 milhões e 600 mil reais. Mais precisamente, 13 milhões e 675 mil reais, se nós considerássemos que cada um recebeu somente uma cota. Quer dizer que, no caso aí, esse é o volume total, né? No caso. Mas aí, aquela pergunta que eu ainda, fica na dúvida, quando você vai receber o auxílio emergencial, você tem que fazer um cadastro, não é verdade? E por que na hora que esse servidor, ele faz esse cadastro, né? Se ele teve má fé nisso, sabendo que ele é funcionário, que não podia receber e mesmo assim fez? Por que o próprio sistema já não identifica ele como um servidor, uma pessoa que tem carteira assinada ou que é servidor público? Por que isso? Olha só. Primeiro, a gente precisa esclarecer que, para os beneficiários do auxílio emergencial, nós temos três públicos, a gente chama assim. Nós temos o público Bolsa, nós temos o público Cade Único e Extra Cade. No caso do Bolsa Família e do Cade Único, o governo federal, exatamente para dar agilidade ao processo, ele converteu o Bolsa Família em auxílio emergencial. Então, a gente não pode dizer que houve um ato voluntário de imputação de dados no sistema por parte do Cade Único e do Bolsa Família. Diferentemente do Extra Cade, esses, sim, acessaram o sistema disponibilizado pelo Ministério da Cidadania e colocaram os dados. Então, houve um ato deliberado deles para se cadastrarem. Então, há de se esclarecer que, no caso do Cade Único e do Bolsa, basta fazer o ressarcimento dos valores, porque eles continuam sendo indevidos. No caso do Extra Cade, foram aqueles que voluntariamente se inscreveram e imputaram dados, a Prefeitura, por serem servidores municipais, cabe apurar a responsabilidade desses servidores. No nosso caso, particularmente no caso do Extra Cade, nós vamos, todos eles, nós vamos depois fazer um relatório, uma nota técnica e vamos encaminhar para o Ministério Público Federal, já que se trata de recurso público federal. com mais ênfase, naturalmente, nesses que são Extra Cade, porque esses imputaram dados no sistema. Você me permite fazer só mais uma atualização? É o seguinte, a CGU, ela tem feito, nós estamos fazendo a avaliação de servidores, que alguém pode procurar, mas por que servidores? Mas, antes mesmo dessa relação de servidores, nós tivemos, a CGU cruzou, fez cruzamentos, por exemplo, com o banco de mandato de prisão em aberto. E nós tivemos uma ação aqui no Estado, que não foi tão divulgada e nem poderia ser, em que várias pessoas que estavam com o mandato de prisão em aberto, estavam inscritos no cadastro. E os mandatos, inclusive, foram cumpridos, né, dessas pessoas e foi verificado também se alguns deles estavam cumprindo pena e acumulando, inclusive, o auxílio como presidiário. Há de esclarecer também que nós vamos fazer cruzamento de empresários que, porventura, estejam também recebendo o auxílio emergencial. Nós vamos cruzar também aqueles que têm bens de valor que possam demonstrar uma incompatibilidade de patrimônio, no caso de carro de alto valor, de lanchas, de barcos. Nós ainda faremos esse cruzamento seguramente. Então, esse é porque é o maior volume. Nós percebemos desde o início, nós fizemos uma primeira avaliação, fizemos com o governo do Estado, com o Maceió e com o Palmeira dos Índios, e percebemos que esse cruzamento tinha uma grande validade pelo retorno que ele nos trouxe de casos positivos. Mas só esclarecendo que a CGU, e naturalmente nós estamos, essa ação específica, nós estamos em parceria com o Ministério Público de Contas, que tem sido fundamental, e do próprio Tribunal de Contas do Estado, o doutor Otávio tem nos apoiado para esses municípios que ainda não tinham enviado e tem nos ajudado com a sua equipe toda para que os municípios ofereçam as informações. Enfim, é um trabalho de parceria, vamos dizer assim, ok? O presidente, inclusive, conversou comigo falando dessa questão, de que já apelou, inclusive, para a presidente da AMA, né? Para que ela ajude e comunique aos municípios antes que venha aquela medida punitiva, né? A gente está acreditando que não está havendo, por parte desses prefeitos que não mandaram a relação, o que é estranho, né? Que deveriam ter já mandado, como os outros 70 já mandaram, não mandar a relação. Por quê? Até porque aqui a gente vai fazer uma defesa, eu faço a defesa dos órgãos, o governo do Estado, por exemplo, o governador do Estado, o governo do Estado não tem culpa se um servidor vai lá, se cadastra, né? Usa de má fé, aí a instituição é que paga, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, não. Quem responde por esses atos, assim, de primeira, é o servidor. Agora, o órgão tomou conhecimento, por exemplo, o Tribunal de Contas tomou conhecimento, que tem servidor aqui que, por acaso, tenha recebido, né? Individamente. Aí sim, o órgão vai chamar esse servidor e tomar a providência. Se ele não devolver, não justificar o porquê daquilo, que é uma justificativa até difícil de fazer, né? Mas ele vai ter o direito da defesa. Agora, não o órgão, porque o órgão não pode quebrar o sigilo bancário de ninguém e saber que um servidor dele, do governo do Estado, do Tribunal de Justiça, ou de uma prefeitura mesmo, venha receber. O prefeito não tem culpa, não é verdade? Mas ele tem que ter a responsabilidade, a partir do momento que ele tomou conhecimento, de tomar as providências. Coisa que eu já me antecipo aqui. No Tribunal de Contas, o presidente também, né? A relação que você está fazendo nesse levantamento, caso tenha, será tomado logo providência, para que essas pessoas sejam chamadas para que amanhã não venham a responder um processo administrativo. Não é assim que funciona, Mocinho? Concordo com você plenamente. E há uma coisa, a gente deve sempre preservar a imagem dos órgãos. Isso. Se algum ato é cometido, é cometido por um servidor ou pelo representante. Essa pessoa deve ser individualmente responsabilizada pelo ato que cometeu, né? Então, assim, inclusive há um ditado que diz que os gestores passam, mas a instituição permanece. Permanece, com certeza. E a gente não pode confundir o ato de alguns com a própria instituição. Uma coisa interessante também, acho que vale a pena dizer, até pelo mundo que nós estamos vivendo hoje, não é uma questão de caça às bruxas, né? Um órgão de controle hoje, ele deve contribuir, ele deve ser parceiro do bom gestor. Nós temos um grande desafio de oferecer políticas públicas de qualidade para o cidadão. E esse objetivo só será atingido se houver harmonia, entendimento e parceria com o bom gestor. E eu faço questão de dizer que é o bom gestor. É bandido é bandido e gestor é gestor. E o órgão de controle, o órgão de controle, já não, já de algum tempo, não é aquele que vai encontrar erro. Não basta dizer o que está errado. O órgão hoje de controle, ele deve dizer se está errado, como deve se fazer para atender o cidadão. Nós temos a lei de introdução ao direito brasileiro, que diz muito bem como o gestor deve agir. Ele deve agir voltado para o interesse público. E nós, do órgão de controle, também temos que avaliar sobre esse ponto de vista. Então, assim, órgão de controle, esse trabalho que nós estamos fazendo é para demonstrar, assim, aqueles que cometerem algum desvio, o órgão de controle está atento e vai identificar. Então, se havia um conforto de dizer, assim, eu faço errado, eu simulo, e aí vai ficar por isso mesmo, agora nós estamos demonstrando que não ficará dessa forma, isso virá à tona. A transparência talvez seja um dos maiores valores que nós adquirimos. Quando você fala, mas olha, o governo já não deveria ter esse cadastro, se fazer esse batimento, a informação no Brasil, nós evoluímos muito. Se você entrar no nosso portal da transparência, você verificará a qualidade de informação que lá tem. Mas nós temos que evoluir muito ainda. Ainda há uma grande dificuldade de se compartilhar banco de dados. Eu dou um exemplo do que nós estamos vivenciando agora. Nós enviamos, nós, a CGU e o Ministério Público de Contas, assinamos um ofício circular, encaminhamos para todas as prefeituras. Logo, demos um prazo até o dia 14 de junho, está fazendo o mês. Muitas não sequer retornaram, recebemos um pequeno número. Eu constitui um grupo de trabalho com três servidores da CGU e o doutor Gustavo conseguiu junto a AMA a relação de telefones. Eu coloquei essa equipe para ligar em duas oportunidades. Vários telefones dão desligado, inexistente. Alguns atendem e mesmo assim não enviaram. E eu estava conversando com o doutor Otávio numa ocasião. Nós precisamos fazer com que as prefeituras tenham um e-mail institucional. Cada gestor que entra cria um e-mail diferente, alguns deles particulares. Aí não pode isso. Não poderíamos estar vivendo nesse tempo mais. Não é cada gestor que entra querer colocar um e-mail diferente. Isso gera um problema grave, porque nós temos informações que são sensíveis e, de repente, temos um e-mail que é privado. Como eu posso divulgar o nome de pessoas? Isso pode ter um uso indevido do nome dessas pessoas, uma exposição indevida. Que caminho nós tomamos para resolver esse impasse? Nós estamos enviando a resposta, o resultado do cruzamento, para aquele e-mail que nos enviou. Mas a quantidade de e-mail privado é um absurdo. Então, acho que nós temos que fazer um esforço de instituir que os municípios tenham um e-mail institucional e façam uso dele efetivamente. Bom, agora aquela pergunta que a gente, já para finalizar a nossa entrevista, é dizer o seguinte. Vamos supor que já chegou a 70 municípios, incluindo o governo do Estado e o Tribunal de Contas. Aqueles que não mandaram até agora e não vão mandar. Qual é a posição da CGU? O Tribunal de Contas já está tomando também a sua parte do que é que ele vai fazer, comunicar os relatores de cada grupo, e já para tomar conhecimento, e a presidência deve enviar um ofício à presidente da AMA e a esses municípios. E a CGU vai fazer o que nesse caso? Nesse caso, nós vamos efetivamente planejar ações futuras para verificar, porque não basta enviar a relação e dizer tome as medidas. É preciso que depois a gente faça uma amostra desses municípios e vá a campo verificando. Quais as providências, né? Isso, quem devolveu, quanto devolveu, para ver a posição de cada prefeitura, que ações foram tomadas. E aí nós estaremos diante de um caso de omissão do gestor. E aí cabe ser responsabilizado. Naturalmente, os nossos relatórios, eles vão para todos os tribunais, tanto o Tribunal de Conta do Estado, Tribunal de Conta da União, e para o Ministério Público Federal, e a depender da conduta, até mesmo para a Polícia Federal. Isso é. Então, assim, nós estamos agora, primeiro, preocupados em oferecer para o município um diagnóstico, né? Está à disposição desse município, caso ele tenha dificuldade de como conduzir esse processo, porque nós somos controladoria geral da União, mas somos também corregedoria geral da União. Então, temos essa expertise no que se refere à apuração de um processo administrativo disciplinar. Então, é bom que os gestores entendam que nós não estamos aqui somente na posição de identificar os erros. Nós estamos aqui também à disposição desses prefeitos se depararem com a dificuldade de como conduzir esse processo. Nós podemos combinar a forma que trará o resultado desejado com o menor impacto, que eu sei que tem dificuldade de servidores das prefeituras para conduzir esses procedimentos naturalmente. Bom, aí, quer dizer, o prefeito que estiver nos assistindo aí agora, você que é da prefeitura também, que estiver vendo, você que por acaso tenha recebido endividamento, está tendo uma chance. No primeiro momento, você vai lá, se apresenta, devolve o recurso, porque já é um grande passo. Mesmo assim, a prefeitura deve ouvir cada servidor desse, o porquê, porque não é só liberou, devolveu e acabou, não. Porque houve uma má-fé em alguns casos, e isso chama-se corrupção, gente. Entendeu? Corrupção. Você recebeu um dinheiro que deixou de ir para alguém. Quantos a gente vê no jornal, na mídia, no dia a dia, pessoas que precisam reclamando que ainda nem receberam. Enquanto tem aquele que recebe o seu salário de uma prefeitura, de um órgão público, usaram da má-fé, aqueles que usaram, lógico, estão recebendo em um lugar desse. Então, a punição tem que acontecer. Isso é verdade. Agora, assim, uma pergunta que eu tenho certeza quando a gente encerrar aqui essa entrevista, o pessoal da imprensa também, os colegas, vão querer saber pelo menos essa relação dos 70, porque lá, pelo que eu vi, tem o nome da prefeitura que enviou, e só o número do, do número de pessoas que constam como que receberam. Você vai disponibilizar isso no site da CGU, pelo menos, essa primeira relação, porque é bom até, porque a gente não está caçando aqueles que, a bruxa, as bruxas, aqueles que deixaram de, estar dando a chance de que eles corram para mandar também. Perfeito. Olha, nós vamos divulgar, efetivamente, já foi encaminhado para a prefeitura o nome dessas pessoas. Sim. Então, até para preservar essas pessoas, a gente não vai, nós não tomaremos a medida de divulgar os nomes. Divulgar o nome, claro. oferecemos ao gestor, é importante também que as pessoas, a minha mensagem para essas pessoas é, para aqueles casos que haverá uma apuração disciplinar, que você veja bem, a 8.812, que é a lei do servidor público, ele estabelece lá penas, desde a advertência, suspensão e até mesmo a demissão, de acordo com a gravidade, e só o processo administrativo pode apurar, mas o recolhimento antecipado, tão logo a pessoa foi concitada da situação irregular, já demonstra uma boa fé. Boa fé. Então, o que eu já peço e oriento essas pessoas que indevidamente receberam é que façam o recolhimento. E olha, e a quantidade de gente que tem mandado e-mail para nós, já avisando que já recolheu e tudo mais, então, no próprio processo administrativo disciplinar, essa situação de recolhimento voluntário, já demonstra a boa fé de querer fazer a coisa correta, corrigir um erro, né? Exatamente. Mas eu queria, assim, é uma oportunidade da gente demonstrar, né, Voltenor também, a distância que nós temos nesse Brasil, ao mesmo tempo que nós estamos falando de melhora de política pública, de ter mais efetividade para o cidadão, de que os recursos que são arrecadados ao cidadão mediante tributos, enfim, eles sejam destinados e que a gente tem uma política pública de qualidade, nós ainda estamos enfrentando essas coisas de lidar com pessoas que se comportam como se não houvesse controle nenhum. Então, é um grande desafio, isso não nos desestimula, pelo contrário, isso demonstra que a gente tem que estar atuando nos vários segmentos que nos apresentam, mas sem perder o foco que o órgão de controle, ele vai estar sempre, essa mensagem é para o gestor, ele vai estar sempre voltado para estar junto com o gestor para construir soluções que tragam uma política pública melhor para o cidadão, sem esquecer dos desvios de comportamento que porventura acontecem, que nós vamos apurar efetivamente, assim como outros que vamos ainda fazer cruzamentos, e uma coisa que nos chama a atenção é a quantidade de Bolsa Família que nós temos de servidor público no Estado, não tenha dúvida que a gente vai fazer um trabalho em seguida. Ah, bem, quer dizer, além desse, ainda tem o Bolsa Família que também é outra coisa que a pessoa não deveria receber, que já está dizendo para aquelas famílias carentes, aí o cara se aproveita, usa da má fé e pensa que está livre ali, vai ter um problema sério, pode até perder o emprego público por causa disso, não é verdade? Sem dúvida, e eu vejo o seguinte, Bolsa Família, a gente tem aquela situação, vou dizer que o pagamento de um Bolsa Família para um servidor público é irregular? Não, não é irregular, porque nós temos os pobres e os miseráveis, né? Então, dizer que a gente não tem, não pode ter um servidor público numa situação de pobreza por conta de renda per capita, podemos ter e ele pode ser elegível, mas, e os miseráveis daquele município que podem estar sendo colocados em segundo plano? Então, é lógico que nós temos banco de dados, a CGU, a cada dia tem se aprimorado nisso, na obtenção de dados, nós temos como levantar o salário de cada uma dessas pessoas, temos a relação de informações sociais que todas as empresas públicas, privadas, encaminham, dizendo quem trabalhou no ano passado e qual o valor que recebeu, e nós temos condições de cruzar essas informações, mas é um trabalho que eu já tenho provocado o doutor Otávio, o próprio doutor Gustavo, do Ministério do Cubo de Contas, para que a gente faça, sem nenhuma caça às bruxas, mas, assim, para resgatar um pouco do comportamento ético e moral, porque seguramente tem famílias que deveriam estar recebendo e não estão recebendo porque elas foram destinadas para alguém que talvez não esteja tão vulnerável assim, não vou dizer que não esteja vulnerável, mas não esteja nesse estado de vulnerabilidade tão grande. Bom, eu queria agradecer o doutor Moacir pela participação, foi um esclarecimento muito bom para aquelas pessoas que estão nos assistindo, principalmente para aquelas pessoas que por acaso receberam de forma irregular, você ainda tem tempo de devolver, como doutor Moacir, demonstrar a boa fé de ir lá, eu errei, fazer, para que você não tenha prejuízo no futuro. Um recado aqui aos prefeitos que estão faltando entregar essa relação desde 14 de junho, quer dizer, já estamos em julho, um mês, que já foi solicitado, a imprensa tem divulgado, então, gente, vamos entregar essa relação, apelo aí também para a presidenta AMA, tenho certeza que ela está fazendo isso, fazendo essa solicitação, porque aí, depois desse prazo, como doutor Moacir, Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, CGU, TCU, e até a Polícia Federal vai entrar em ação, e isso não é bom para ninguém. Então, Tom Moacir, queria agradecer aqui ao senhor e dizer que a gente, no final, o link dessa matéria, a gente vai ver se a gente coloca a relação daqueles que já integraram, que isso é importante, com os números lá, para que as pessoas tomem conhecimento e vai até alertar aqueles que não entregaram de fazer a coisa correta. Eu agradeço ao senhor a participação. Mas, enfim, as pessoas estão recolhendo, na medida em que nós estamos cruzando, estamos oferecendo ao Ministério da Cidadania que está suspendendo esses pagamentos, é muito importante, o cruzamento é importante também porque se há um passado que deve ser devolvido, há um futuro que é suspenso. Então, já há um ganho efetivo nesse sentido. É uma resposta para a sociedade, que os órgãos de controle têm que trabalhar dessa forma, trazendo resultados. Ok, esse é o papel da TV Cidadã, deixar você bem informado. Então, continue com a gente. Se perdeu algum vídeo, se quiser assistir essa entrevista de novo, vai lá nas nossas redes sociais, principalmente no YouTube, tem lá o nosso grande número de vídeos e assiste a entrevista que você quiser. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Um abraço, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri